Olá, boa tarde! Seja bem-vindo a mais um Destino Cultural. Está em exibição nos cinemas o Homem-Formiga e a Vespa, Quanto Mania. O filme apresentará o maior desafio já enfrentado pelo Homem-Formiga até agora. Hank e Cassie, durante um experimento, acabam abrindo um portal para o Reino Quântico, para onde são sugados. Lá, eles encontram o terrível vilão Kang, um viajante do tempo que diz já ter derrotado os Vingadores em uma realidade alternativa. Ele afirma também que o Homem-Formiga roubou algo que lhe pertence. Posso te levar para casa. E para comemorar os 120 anos de Olímpia, no dia 1º de março, às 9 horas da noite, no Recinto do Folclore, terá show com o cantor Leonardo. A entrada é 1 kg de alimento e pode ser arroz, feijão, óleo, leite e café. E hoje, dia 24 de fevereiro, às 7h30 da noite, na cidade de Penápolis, no EMEI São Francisco, terá a exibição do Cine Família. Toda a comunidade está convidada para assistir o filme Gato de Botas 2, o último pedido. Hoje eu também tenho uma dica de curso para você, é atendimento ao público. O objetivo é apresentar noções de atendimento e suas diferentes formas e técnicas. E, principalmente, o que é preciso fazer para que uma pessoa se sinta bem atendida. O curso é gratuito e está disponível no site que aparece aqui embaixo. Nos dias 24, 25 e 28 de fevereiro, no SESI aqui de Rio Preto, você pode conferir a exposição Denigra. O principal objetivo é a valorização da cultura negra e trazer visibilidade para os artistas locais que, muitas vezes, não são reconhecidos no meio artístico. No Sesc de Birigui, no dia 26 de fevereiro, às 4h da tarde, será exibido o espetáculo Carruagens de Histórias. Relembrando as antigas viagens de artistas mambembes do século XVIII, um músico e uma atriz em uma carruagem procuram o local perfeito para a próxima parada. Depois que eles encontram esse lugar, transformam a carruagem em um palco de marionetes. E a nossa dica de leitura é antes que o café esfrie. Se fosse possível viajar no tempo, quem você gostaria de encontrar? Embora seja um livro ambientado no Japão, os temas explorados são universais. Amor, perda, recordações, amizade, gratidão, arrependimento e redenção. Em uma ruazinha estreita e silenciosa de Tóquio, num subsolo, existe um estabelecimento que, há mais de 100 anos, serve um café que é preparado de forma bem curiosa. Além disso, uma estranha lenda urbana conta que os clientes podem viver ali uma experiência única, fazer uma viagem no tempo. E para curtir em casa, a nossa dica de filme antigo é o motoqueiro fantasma. Johnny trabalha como dublê e piloto de motocicleta. Há muito tempo, ele fez um pacto com o Mephisto para proteger as duas pessoas que mais amava. Em troca, Johnny se transforma durante a noite no motoqueiro fantasma, o justiceiro de alguns demônios bastante cruéis. Forçado a obedecer as ordens de Mephisto, Johnny decide enfrentá-lo de forma a usar sua maldição para proteger as pessoas inocentes. Essas foram as dicas de hoje e até semana que vem.